Música Vindos a Babel, esse podcast sobre diversidade linguística, meu nome é Cecília Farias E eu sou o Bruno Guidi, e hoje a gente vai falar sobre o galego Música Bom, pelo que eu sei, O galego é uma das muitas línguas faladas no território do país que a gente chama de Espanha, correto? Correto, o galego é a língua oficial da comunidade autônoma, nomada Galícia, que é o nome mais espanholizado E o nome em galego seria Galícia, com Z É uma região que fica no noroeste da Espanha, tipo a parte da Espanha que fica ao norte de Portugal A capital é Santiago de Compostela, por conta da importância histórica, mas a maior cidade na verdade é a Corunha E é a Corunha o nome, La Corunha é a forma castelhanizada de chamar a cidade Bem, quando a gente pensa na origem linguística, assim, é igual do português Do tronco indo-europeu, da família românica, que a gente chama de Ibero-Romance E vem do galaico-português, o que a gente chama de galaico-português Então dá pra gente dizer que é uma língua muito parecida com o português, assim É, tipo a língua irmã do português Na verdade, assim, a variante de latim que se falava ali no noroeste da Península Ibérica Dessa mesma variante veio o galego e o português São umas questões históricas que a gente vai falar logo mais Que contribuíram pra que essas línguas fossem se distanciando A ponto da gente poder falar, que são duas línguas Tá, e quantas pessoas mais ou menos falam o galego? Tem cerca de 3 milhões de pessoas, de falantes de galego É quase a população toda da Galícia Tem alguns pontos, assim, algumas outras cidades na Espanha que falam isso Principalmente de províncias muito próximas ali da Galícia E algumas cidades na região da Extremadura que fazem fronteira com Portugal, inclusive Tem uma... tem comunidades galegas em várias partes do mundo, assim Então os galegos são considerados... tem uma fama de emigrantes bem grande ali no território espanhol Principalmente na região de Buenos Aires, ali na Argentina E em Cuba são os dois grandes polos pra onde os galegos emigraram no século XX Tanto que existem alguns traços do castelhano argentino que lembram muito coisas do galego E uma curiosidade é que o hino galego, ele foi escrito e executado pela primeira vez em Havana, em Cuba Olha lá Bom, então pela região em que a língua é falada Dá pra gente assumir que, sei lá, tem muita influência do latim ali, né? É uma língua que veio da influência romana na região, assim? Sim, é uma língua latina, mas é que tinha muita coisa acontecendo antes disso Bem, o nome do país vem de Galaéquia, que era o nome dado pelos romanos da província Que ia ali do norte do Rio Douro até o que hoje a gente conhece como Galícia Só que antes dos romanos chegarem ali, já tinha muita coisa acontecendo, né? E isso é muito importante de ser falado porque isso tem influência até hoje na cultura galega Inclusive por extensão até na nossa cultura aqui no Brasil Como pular fogueira vem do São Samaim deles, que é uma tradição de origem celta Bem, na parte noroeste ali da Península Ibérica Antes viveram povos diferentes, antes dos romanos chegarem Como os fenícios e os gregos, só que a gente vai se ater aqui aos celtas Os celtas eram um povo de origem indo-europeia A questão indo-europeia a gente trata mais pra frente, né? E eles viviam ali desde o século VII antes de Cristo E a língua predominante era o celta Os romanos chegaram ali por volta do ano XX antes de Cristo E os relatos, inclusive, são de que houve muita resistência dos povos que vivem ali Inclusive tem um dito que agora eu não lembro de quem que era Se eu lembrar a tempo, vai na descrição do episódio Mas é algo como, os nossos antepassados não nos deixaram ouro pra comprar nossa liberdade Mas nos deixaram cobre pra lutar por ela Acho louco, né? Bem, aí quando o Império Romano finalmente conseguiu ocupar a região Uma coisa que eles fizeram foi não obrigar as pessoas a falar latim Só que o latim era usado pra tudo Pro comércio, pros documentos oficiais Entre as pessoas que entravam pro exército Ou seja, se você quisesse fazer qualquer coisa mais oficial ali Você tinha que saber latim Fora todo o prestígio que ganha uma língua oficial, né? É, acho que é uma coisa que a gente vê em quase todo o Império Assim, a adoção de uma língua da burocracia, né? E ela acaba tendo muito prestígio mesmo, né? Isso acaba impondo ela em cima das culturas locais, né? Sim Bem, quando os romanos já estavam ali ocupando Durante o que a gente chama de invasões germânicas Ali chegaram os povos suevos Que era um dos vários povos germânicos E depois que eles chegaram ali Séculos depois também teve a dominação visigoda na região Esses povos de origem germânica É engraçado porque Eles ocuparam ali, né? Tiraram o poder romano na região Mas a gente não tem muita herança linguística deles no galego Já vi uma professora brincando Que parece que eles se importavam mais em dar nomes pros lugares Do que conversar entre si Porque os traços que a gente tem Que o galego tem germânico São na toponímia, né? É no nome dos lugares e tal Um outro, tem um evento que é muito importante Na Península Ibérica Que sempre que a gente estuda História Ibérica É retratado É da ocupação muçulmana Da ocupação dos mouros, né? Na Península Mas é algo que não pegou muito ali Porque foi mais ou menos até a metade da Península Então a Faixa Norte não foi ocupada pelos mouros Então essa parte de Singalícia País Basco Parte das Astúrias não sofreu grande influência cultural ou linguística dos mouros Foi mais ali pra Andaluzia, né? Córdoba E Gibraltar, né? Enfim, pra toda essa parte aí Isso Inclusive quando o galego e o português se separam Se separam assim, né? O modo de falar a gente já vai explicar isso O português ele vai sofrer Ele vai mudando o seu centro de influência mais pro sul E é nesse momento em que o português vai adquirindo mais traços Vai adotando mais traços árabes Bem interessante Beleza E depois assim Tem uma coisa que aparece ao longo dessa história Que me deixou bem curioso, assim Porque em determinado momento Por exemplo, o nome Galícia Você falou que ele é uma versão castelhanizada E a gente fica nessas Tem influência da Espanha Tem influência de Castela Qual que é a diferença entre o castelhano e o espanhol? Isso é uma coisa que a gente Sendo brasileiro principalmente, né? A gente vê muito Porque os nossos vizinhos eles falam castelhano ou espanhol Eu não vou entrar no mérito da questão da América Latina Porque tem umas discussões regionais, assim, né? Mas quando a gente pensa em Península Ibérica Geralmente se adota é A gente fala espanhol pra falar da língua nacional do estado espanhol Quando você contrapõe Quando você coloca ela junto com outras línguas nacionais Como o português, o alemão, o italiano, o norueguês E quando a gente fala das línguas faladas internamente ali Aí adota o castelhano como a língua de castela, né? De castigia Então, eu falo que dentro da Espanha Tem o galego, o castelhano, o catalão, o eusqueira É meio assim De... Que grau de comparação você está usando? Então, não é um termo fixo o tempo todo Tá Um jeito de entender também seria que, sei lá O castelhano A gente acaba chamando o castelhano de espanhol Porque é a região que, sei lá Centralizou a formação do estado espanhol, né? E meio que se impôs em cima de outras regiões Até hoje a gente vê a questão da Cataluña, por exemplo Nos anos 80, 90 a gente tinha a questão do País Basco, né? Separatismos ainda, né? É, existe também o movimento separatista na Galícia Que é bem mais modesto, digamos Não vou entrar no mérito agora também Mas... Mas é, houve sim uma imposição histórica de castelas Sobre as outras regiões ali da Península Ibérica Ó, bem, mas retomando O galego foi a língua política e da cultura Ali na faixa noroeste da Península E Santiago de Compostela foi a cidade culturalmente hegemônica Até o fim do século XV, mais ou menos E princípio do século XVI E o galego tendo um uso praticamente oficial Junto com o latim no território ali, né? Que compreende metade norte de Portugal e a atual Galiza Nesse processo, teve muita importância Uma coisa que aconteceu em 813 Que foi quando descobriram ali uma ossada na região E disseram que era do apóstolo Tiago Ou São Tiago E então, Santiago Bem, isso criou um fluxo muito grande de pessoas De várias partes da Europa ali na região Inclusive, o caminho de Santiago Até hoje é uma das primeiras coisas que me amem De muita gente, né? Quando se fala de Galiza E foi o terceiro maior polo de peregrinação cristã Que só perdia pra Roma e pra Jerusalém Mas, então A separação política entre Portugal e Galiza Acontece no século XII Quando Portugal se declara um país Inclusive, foi um dos pioneiros nesse conceito de Estado-nação, né? E a partir de então A Galiza passou a ser parte do Reino de Leão E depois, mais pra frente, de Castela E impuseram como língua oficial na Galiza A língua de Castela Só que aí a língua galega se manteve no uso oral De modo extra-oficial No corte não se podia falar galego, né? Adotou-se o casteliano, a língua de Castela E o galego ficou muito preservado Entre a população rural, né? Onde a penetração da língua oficial Até por meio da expansão do ensino No século seguinte foi menos intensa E uma observação, até que eu queria aproveitar o espaço aqui Que eu queria fazer É que a gente aprende na escola Aqui no Brasil E até na faculdade Que existe um português arcaico Ou, no máximo, um galego português Mas se a gente seguir a ordem cronológica das coisas O que existiu, antes de tudo, foi o galego Pensa só Já existia uma região chamada Galaéquia Com a sua língua local E o conceito de português surgiu, bom, séculos depois Então, a gente pode dizer que a nossa língua materna Aqui no Brasil Foi, nos seus primórdios, o galego Bem, retomando A língua galega, então Passa pelo que ficou conhecido por séculos escuros E é no século XIX Que começaram os movimentos de recuperação da língua local Influenciados pelo romantismo e os nacionalismos da época, né? Nesse período, também foram redescobertos os manuscritos das cantigas galego-portuguesas Olha esse galego-português de novo Que são os únicos registros escritos até então Do que seria aquela língua usada apenas oralmente na região da Galiza Esse movimento de retomada ficou conhecido como ressurdimento Que é ressurgimento em português O primeiro livro escrito oficialmente em galego Foi escrito por uma mulher, a Rosalia de Castro Em 1863 E se chamava Cantares Galegos A publicação desse livro marcou esse processo de ressurgimento E de retomada desse idioma Com indicações de oficialização e introdução do galego no ensino E bem, depois desse período Existe todo um movimento, né? Uma movimentação galeguista E que vai entrar no século XX Com vários nomes Então tem Manuel Murguia Tem Castelau Tem uma galera Que a gente vai colocando aqui no... As referências vão ficar todas no final Aí no post E uma coisa muito louca É que quando os deputados galegos Se juntam Pra escrever um documento Em que eles se autodeclaram Como uma comunidade autônoma E o galego como língua oficial Eles vão, escrevem o documento Tá tudo lindinho e tal Eles vão pra Madrid E quando eles chegam em Madrid Com esse documento Pra falar... Bem, a gente fala galego E é a nossa língua oficial É o dia em que estoura A guerra civil espanhola Que alegria Bem, e é isso E aí depois Isso nos anos 30 E aí eles só vão conseguir isso Em... Na década de 80, né? O Franco morre em 79 E a declaração Das comunidades autônomas E tal É 81, se eu não me engano Entendo É, o franquismo aí Foi um período De intolerância Com a diversidade linguística, né? Não, total Era um projeto, assim De um grande estado espanhol E de reprimir Proibir as outras línguas Do território espanhol De haver, inclusive Reprimendas mesmo Sobre quem falasse Outras línguas, né? Bem, daí vai entrar lá Nas referências Mais um caso, assim Que fica retratado Até naquele filme Bem, que ficou aqui no Brasil Como a língua das mariposas Mostra o caso De um professor É bem, de uma região É um caso De não poder falar O galego Nas escolas Por exemplo É, um tipo de repressão Bastante específica Dos regimes totalitários, né? Sim, sim O regime do Franco A ditadura do Franco Reprimiu Todas as nacionalidades Periféricas Proibiu o uso Das línguas locais E levou Um declínio Do uso Do idioma E da produção literária Ali dentro, né? Porque Como acontece Em ditaduras Muita gente Emigra Muita gente Fica exilada E a gente Tem obras Muito legais Escritas Fora do território Galego Então Castelau Por exemplo Escreve Sempre em Galiça Que é Um ótimo livro Ele escreve Em Buenos Aires Como eu disse O hino galego Foi escrito E executado A primeira vez Em Cuba Assim Reprime ali Dentro do território Mas assim como No Brasil Durante a ditadura A gente tem Obras maravilhosas Escritas Nesse período E hoje Que a gente Já não tem Mais um regime Autoritário Na Espanha Como que está A situação do galego? Bem Foi aprovado Como língua oficial Segundo a lei De normalização linguística Em 1983 Língua co-oficial Junto com castelhano Os documentos São escritos Em galego E castelhano Muitas vezes Varia Dependendo do tipo De coisa Que você pede Quando está lá Tipo de documento Mas É uma língua Falada Ali na região E tem alguns lugares Que por Uma formação histórica Específica Adotam mais Ou menos O galego Então a capital Santiago de Compostela É um lugar Que se ouve muito O galego Mas em cidades Como a Corunha Ou Vigo Que Vigo ainda Não Vigo se fala Bastante até Mas a Corunha Por exemplo É muito De falar o castelhano Tem um caráter Assim Digamos Que se propõe Como mais Cosmopolita É É Que assim É meio difícil ser mais Cosmopolita Que Santiago Porque a gente Chegando o tempo todo Porque faz o caminho De Santiago Né Sim Mas É uma cidade De caráter industrial E comercial Assim Tá E que falar galego lá é muito mais resistência É muito mais postura de resistência A maior parte das pessoas é bilingüe lá Tem uma faixa de gente só que fala só galego ou só castelhano Mas existe a TV, o rádio e a produção cinematográfica em galego E a produção literária é fortíssima E a cada episódio a gente traz um trecho de um falante nativo Para que vocês sintam como é a língua, né? E esse episódio ele está bem especial porque nós temos um áudio inédito Foram dois professores muito queridos Com quem eu pedi me encontrar recentemente O Henrique Montegudo e a Rosário Álvarez E eles falaram especificamente para o Babel A relação do galego com o português é uma relação muito estreita Historicamente muito profunda De uma afinidade muito forte E que quando começamos a conhecermos Porque é um grande desconhecimento Pois é unha sorpresa Unha sorpresa para ambas as partes Imaginamos un interlocutor galego e un interlocutor português Que fale português E começas a comprobar con certa sorpresa Que entendes aquilo, que só é um pouco raro Algumas cousas, pero que vas entendendo E logo, como temos tamén unhas afinidades culturais E diríamos unhas afinidades especiais de psicológicas En alguns aspectos Tambén nos modos de relacionamento humano Temos unha certa proximidade E maneiras moi parecidas De tratar cas persoas Logo isto dá Que quando começas a conhecer mais O mundo de expresión portuguesa Igual creo que passa na inversa Pois, ves, canto mais conheces Mais te conheces Descubres aspectos da tua própria identidade Que os ves de outra maneira Non digo que nos conhecias Pero que empezas a ver de outra maneira Como se iluminan espazos un pouco Que tiñas aí escuros da identidade En a lingua pasa un pouco parecido Porque muitas veces Lendo textos portugueses E Aprendemos cousas do galego tamén Porque diz cousas Ah, mira, isto, claro Isto dixe así Moitas veces Nos parece moi Incluso divertido Atopar expresións Que en galego son máis De lingua coloquial E que en portuguesa As ves na prosa culta, por exemplo É dicir Aí hai todo un Diríamos unha Unha invitación A descoberta A sorpresa E a aprendizaje Que eu creo que nos Que temos que aproveitar Que temos unhas afinidades Lingüísticas e culturais Que nos enriquecen Que ese trato Entre nos Pois nos mellora Incluso nos entendemos Mellor a nos mesmos Entón, é unha É unha gran invitación A descoberta E a descoberta Agradable E a descoberta gozosa E con respecto A proximidade Entre galego e portugues Claro Non sentimos Nos moi cómodos Nos países De lingua portuguesa Ainda Sendo conscientes De que nos non falamos Portugues Sentimos Nos moi cómodos Porque Vemos que a interlocución Entre uns e outros Funciona E que nos podemos Estar falando Comodamente Na nosa lingua O noso interlocutor Está falando Comodamente Na súa lingua E sin grandes esforzos Ni grandes disfrazamentos Pois podemos Entendernos Por completo Non Claro Iso Facilita moitísimo A comunicación E facilita moitísimo Temén Unha certa Lograr unha certa intimidade Unha certa complicidade Non É certo Que sempre nos movemos Con aquel Dilema Non De Bueno Ata que punto Xa que estou Nun país De lingua portuguesa Non me devería esforzar En falar portugués Mesmo por deferencia Cara a eles Non O en que Hasta que punto Pois devo manterme Falando galego E forzando Pois ese reconhecimento Por parte do outro De que Eu ainda Non falando portugués Falo unha lingua Que para ele é comprensible Non Pero eu Desse dilema Atopome realmente Cando estou Digamos Na vida diaria Eu Deslogo Nas universidades portuguesas Nas universidades brasileiras Eu fago Cuestión De falar Diretamente En lingua galega Sem ningún tipo De desfrazamento Porque Creo que Forma parte Também De unha certa Pedagogía Académica Que E persoa Que se move No nivel Académico No nivel Culto Nos países De lingua portuguesa Tenen que saber Que nos existimos Que nos seguimos Falando en galego Que o galego Non desapareceu Que o galego Medieval E que non somos Unha realidade Que quere Que eles Se sean conscientes De que De que nos sentimos Parte do seu mundo Os galegos Que somos españoles Todo o mundo sabe Pero nos non nos sentimos Parte do mundo Lingüístico do español Sino do mundo Lingüístico do portugues Entón Por iso Eu nas universidades Fago cuestión De dar as aulas Participar En xuris En bancas De mestrado En bancas De doutoramento En congresos En publicacións Etcétera Falando sempre Língua galega Sobre a língua Bruno O que que você sabe O que eu colocaria Assim O que me chama atenção É que quando a gente Vai falar de línguas Latinas É muito interessante Porque Sei lá Se você compara O francês Com o português Você vai falar Pô Elas são muito diferentes Como que elas Vêm da mesma língua Tal Até que tem As suas semelhanças Mas Na verdade As semelhanças Aumentam muito Quando você Para de olhar Só para as línguas Nacionais E essas Majoritárias Assim E você vai Para as pequenas Diferenças Entre línguas Minoritárias Ou seja Você vai para Pega a diferença Do português Europeu Para o Galego É menor Do que A do português Para o francês E aí você vai Criando esse contínuo De regiões Então você tem Galego Depois você vai ter O castelhano Depois você vai ter As línguas ali Da região O aragonês O aragonês Por exemplo E mesmo na França Você tem uma série De línguas Minoritárias Você tem É mesmo Você pega O catalão E o ocitano O ocitano Que é falado Ali no sul Da França É escrito Principalmente É meio difícil Encontrar diferenças Exato Doutado como língua Língua oficial Castelhano E depois Vai ser traduzido Do castelhano Para outra língua Exato Eu acho que isso Realmente traz Um panorama mesmo Dessas relações De poder De como elas estão Cristalizadas Nas relações linguísticas É uma relação Antiglóssica E em algum outro momento A gente discute Também o termo Diglóssia Sim Em outro momento Quando a gente pega As características internas Assim Da língua Do galego Para a gente Que fala português Tem coisa Que não vai ser Muita novidade Porque a morfologia As sintaxes São muito parecidas Até as conjugações Verbais São muito Muito parecidas Com poucas diferenças Tanto que a gente Consegue Conjugar verbos Em galego Muito mais fácil Do que gente Que fala espanhol Olha só Pois é E o lexo também O léxico É muito parecido E tem umas variações Que parecem Variação regional Do próprio português Então Eles falam O que a gente chama De garota Menina Menina Em Portugal É rapariga Em galego É rapaz Parece assim Que a gente está falando De diversas regiões Do Brasil Com as suas variações Lexicais A fonologia Lembra mais A do caciliano Se aproxima mais Uma diferença Que costuma Chamar a atenção Da gente Aqui Quando vai ler Em galego É o som Da fricativa Sonora Que Muitas palavras Que pra gente Seria com J Lá eles escrevem Com x E falam Como que você tem Algum exemplo Geografia Por exemplo Filologia Seria Filologia Tá E por aí vai É Achuda Ou Relógio Coisas assim Também Uma outra coisa Que aí Às vezes A gente Pira Dá uma Pirada Mais assim É que Essa oclusiva Que a gente faz Com a garganta Que faz o som De g Tipo gato É pronunciada Em algumas regiões Lá De uma forma Aspirada Daí o som Fica como um R Então Por exemplo Gato Seria Rato Então seria O rato Come o rato Jalejo Seria o nome Da língua O nome desse fenômeno É Reada Escreve com G H Pra reproduzir Esse som E Nossa E coisa E mesmo quando tem Uns encontros Consonantais Isso existe também Como alegria Seria Como Alegria Treta Pra falar Parece árabe Pois é Mas não é Porque lembra Os mouros Não chegaram lá É menos árabe Do que o que a gente Fala Inclusive E Bem Tem um aspecto Também que as vezes Dá uma Dificultada Na hora de aprender Galego Que é Eles falam Muitos pronomes Os pronomes Objeto Então as vezes Junta Tipo Quatro pronomes De uma vez Assim Eita É Tem algum exemplo Disso? Que cabeça Agora Eu devia ter anotado? Devia Agora Não se te me Ocorre Nenhum Exemplo Só esse Com três Mas de quatro Pronomes É até difícil Conceber pra gente Pronomes átonos Mas tem Na seara Dos pronomes Tem uma característica Que é muito peculiar Do galego Que é o uso Do pronome Ativo de segunda Pessoa Que não se refere A ação Do verbo Ali Então A gente em português Tem o uso Do pronome De primeira Pessoa Meio parecido Que seria Tipo Não me vai esquecer As chaves Esse me Não é de esquecer Mas é mais um julgamento Sobre o ato De esquecer As chaves E aí eles usam De segunda Pessoa Também Como falarem Ah não te aceito De nada Esse te Então se eu falo O meu filho Não me come a comida Eu tô Tendo uma opinião Negativa Ou inesperada De surpresa Sobre o filho Não comer a comida O galego Também colocaria Pode colocar Um te Aí no meio Então é O meu filho Não te Me come a comida E eu quero Que você Se solidarize Com essa Minha situação Ou Está te boa A comida Como eu tô achando Que a comida Tá boa Eu tenho uma opinião Que a comida Tá boa E eu acho Que você tem que achar Também Que você concorda Comigo Ah e tem uma coisa Assim né A gente Como tem uma origem Comum com o português Tem um monte de coisa Que a gente nem sabe Que é galego Por exemplo Fidel Castro 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 é o nome Das construções Construídas pelos celtas Quando Quando os romanos Chegaram lá Então É um sobrenome De origem toponímica É o nome Dessas casas Das regiões Em que ficam Essas casas Também Então Você aí Cujo sobrenome É Castro Seu sobrenome É galego E tem uma coisa Que também compartilha Com o português Que é Bem Essa história De sobrenome Ela variou muito Não foi sempre assim né De passar dos pais Para os filhos Assim Dessa forma Estanque Antes Era formado Um patronímico E em galego Português Era meio que O nome do pai Com a terminação Es no final Aí Se o seu nome Era Pero Qualquer coisa O seu filho Você chama ele Sei lá De Fernando Aí ele seria Fernando Pérez Ah sim Aí o Fernando Pérez Tem um filho E o filho vai chamar Sei lá Vasco Bem em português né Aí O Fernando Pérez O filho dele chama Vasco Fernandes Aí Que vai ter um filho Que vai se chamar Por exemplo Rodrigo Vasquez Que vai ter um filho Que vai chamar Alguma coisa Rodrigues Porque é o nome E aí vai indo Isso é a forma patronímica Isso existe ainda Em muitas línguas O russo Tem O islandês É só assim E a gente fala Isso em outro momento Sim E depois de um tempo Isso ficou Tipo parou Parou a putaria Agora tem que passar O nome tal Qual é Mas é daí que vem Esse bando de nome Com esse Que a gente tem Legal É só pereia Que é o desastre Pero ante todo Comprendim Que eu nem podo Nem quero Nem devo Volverme a fiar Da cultura Da media Verdade Da estafa legal Que eu xa corto E deserto E me aparto De toda moral Que aprendi muito mais Questionando Saber popular Bom, beleza Então Como que eu aprenderia Uma língua tão parecida Com o português É só eu chutar? Ó Tem alguns padrões Que às vezes Se você aprende Quais são as relações De um aspecto Numa língua Para a outra Ajuda a chutar bem É diferente de você Sei lá Aprender russo É meio difícil chutar Mas Bem, tem uns Alguns centros De estudos galegos No Brasil, né? Tem Em São Paulo Tem um curso De extensão Lá na Fefeles Na USP E tem uma casa De cultura galega Também na cidade De Santos No Rio de Janeiro É possível estudar Essa língua Na UERJ E também lá Na Federal Fluminense Niterói Eu sei que Curitiba Também tem um núcleo De estudos Na Federal do Paraná E em Salvador Que é a cidade Que concentra A maior imigração galega Do Brasil Também tem um centro De estudos Na Federal Na UFBA E inclusive Para quem gosta De futebol Lá em Salvador Tem o Galícia Esporte Clube E adivinha Por que é esse nome, né? Uau Existem uns dicionários Online Como o Extravis Que eu vou deixar O link aqui embaixo E tem uns aplicativos Gratuitos também Um deles Chama Conxugalego Para conjugar Os verbos em galego E mais informações Também Eu acho que rola Entrar no site Do Instituto Da Língua Galega Segue o link Aqui embaixo E falando sobre Cultura galega Porque aí Eu sei que você Manja muito E vai ter várias Recomendações Aqui pra gente Vou tentar Resumir um pouco Bem Como ali A região da Galaé Que era ocupada Pelos Celtas antes Então tem muita coisa Da cultura Que tem a ver Com Celta Tipo Gaita de Foles Na música tradicional Ou mesmo Coisas da Pintologia Tipo Sabe pular fogueira Na festa junina? É uma coisa Uma tradição celta Que chegou Pra gente aqui Por meio da Galícia Como Pular fogueira Na festa De São João E no dia 31 de outubro Por exemplo Eles comemoram O Samaim Que é uma palavra Que também existe No irlandês Samaim E em gaélico Escocês Que é o Sahuim Que é essa passagem Do inverno Pro início De uma das estações Que compõe O calendário celta Na música Da tradicional Tem muita Gaita de Foles Que em galega Eles falam Só gaita E eles também Tem uns instrumentos Chamados pandeireta Um dos instrumentos É chamado pandeireta Tem um livro O filme que eu falei Antes Que é A Língua das Mariposas Que ficou bastante conhecido Ele é baseado Num conto muito bonito Do Manolo Rivas Que está num livro Chamado Que me queres amor O título Em galego É A Língua das Volvorettas E eu acho Que tem que muito Ler esse conto De música Aí Cara Tá Vou escolher Só algumas coisas Para uma coisa Mais tradicional Zona Que é o que eles Chamam de música Folk Você pode ouvir Fuxam os Ventos Segue o link Embaixo E uma música Tradicional Chamada Opolsa E coisas mais atuais Tem Flutes Por exemplo Mercedes Peon Mas eu vou deixar Aqui para vocês Uma música Do Satya Norta Que chama Busco a Mante Galego Falante E também Uma que eu acho Que aí já aprendeu Um pouco de língua E literatura Que é Tem um grupo De hip hop Chamado Dios que te criou Que musicou Um poema Do céu semilho Chamado Deitado Frente ao mar E qualquer coisa Dá para ouvir O Manu Tchau Também O Manu Tchau Ele é franco espanhol E o lado espanhol Dele é galego Uma época Ele não saia ali Da região E foi Querer entender Um pouco mais Da música tradicional E aí ele gravou Uma música Tradicional De lá Que nem dá Para atribuir A uma pessoa Que essas músicas Meio domínio público Que chama Tua Naya Meiga Que é tipo Sua mãe é bruxa Eu vou deixar Embaixo Uma série De links Que vocês vão Aí explorando E vendo Vai sentindo Assim Diz para a gente Depois O quanto dá Para entender Da língua Vocês vão ver Particularidades Mas vão ver Que tem muita coisa Que é parecida Exato E acho que Com isso A gente encerra Vocês vão ver Que a Cecília Vai deixar Uns 47 links Aqui para vocês Desculpa Mas é O que acontece Quando a pessoa Manja muito Do assunto Que ela está falando Mas enfim Foi só um mestrado Mas ficou incrível E aprendi demais E acho que Continuamos daqui No próximo episódio Do Babel Podcast Tchau Até loguinho Tchau pessoal Até mais Então se você Está curtindo Do nosso trabalho Quiser dar uma força A gente montou O nosso financiamento Coletivo Está no Apoia.se Barra Babel Podcast Lá tem uma variedade De formas De contribuição De valores Diferentes E as recompensas As lembrancinhas Que a gente Dá em troca E também Claro Sempre ajuda A mandar Entrar em contato Com sugestões Com comentários Estamos sempre abertos Para ouvir vocês Também E a gente vai Finalizar esse episódio Com o Deus que te crio Que eu citei Que musicou O poema do Celso Emílio Ferreiro Chamado Deitado Frente ao Mar E essa música Foi escolhida Porque ela é um exemplo De resistência Via língua Além disso A gente tentou Trazer ao longo Do episódio Uma variedade De músicas galegas Além das tradicionais Então Tem uma coisa Com gaita Com pandeireta Mas a gente Também quis mostrar Digamos Os ritmos Mais contemporâneos Não que esses outros Ritmos Não sejam feitos Ainda hoje em dia Mas para não ficar Uma imagem De uma Galícia Folclórica Apenas Mas sim Uma Galícia Atual Que tem sim Uma grande história No passado Mas que também Tem um presente vivo Língua proletária Os pequenos Contada na outra língua Contada na outra língua Uma história Contada na outra língua Contada na outra língua E não falo para os soberbios E não falo para os ruins E não falo para os finchados De todos os que sofren neste mundo E ti vives no mundo Galicia, doce magua das Españas Deitada frente ao mar e se caminho Deitado frente ao mar Como é? E tem seu Emilio Ferreiro E García MC Lingua proletária do meu povo Eu falo a porque si Porque quero Porque me gosta Porque me peta Porque me sai de dentro Ao lado o fondo de unha tristura A ceda que me abrangue a ober Tantos patufos desleigados Pequenos me que trepes en raíces Que a pora garabata xa non saben afirmarse O no amor dos levanteiros Falar a falanai Afalados a vos que temos mortos E ser co rostro erguido Marilleiros labregos do linguaxe Remo e arado Flo e rella sempre Eu falo a porque si Porque me gosta E quero estar cos meus Coa xente miña Per todos os homens Vos que sofren longu Unha historia contada noutra lingua Non falo pros soberbios Non falo pros ruins e poderosos Non falo pros pinchados Non falo pros paleiros Non falo pros estúpidos Que falo pros que aguantan rexamente mentiras En sus cilas de cocio Pros que súan e choran Un planto cotidian de bolboretas De lume e ventos Sobre os collos nubos Eu non quero arredar as minas pervas De todos os que sofren neste mundo